Oi gente, tudo bem? Aqui é a Pan e esse é mais um vídeo para o canal Subir na Montanha. Antes de eu começar a gravar aqui os vídeos que eu quero fazer de contação de histórias e tudo mais, eu achei legal gravar um vídeo de atualização, para me reapresentar para vocês, porque esse canal foi criado em 2017, muita coisa mudou desde lá, eu também mudei para caramba, então acho que nada mais justo do que dar uma breve atualização aqui para vocês. Atualmente eu estou com 31 anos de idade, eu faço aniversário dia 15 de janeiro, então daqui a aproximadamente 30 dias, farei 32 anos de idade, sou capricorniana com ascendente em gêmeos, a quem possa interessar, moro aqui em Santo André, eu nasci em São Paulo, morei um tempinho em São Caetano, mas a maior parte da minha vida sempre morei aqui em Santo André, é uma cidade que eu gosto muito. Eu sou originalmente formada em ciência da computação, mas terminei a graduação gostando de psicologia, só que eu não tinha saco para fazer mais uma graduação na ocasião, e aí eu fui me aventurar na parte de desenvolvimento humano, estudei gestão de equipes, fiz MBA e RH, a última especialização que eu fiz foi de neurociência aplicada à educação, e eu sempre estou estudando alguma coisa, atualmente eu estou fazendo um curso de copywriting para aprender a escrever melhor, então está sendo bem legal, e sei lá, eu sempre estou aprendendo coisas não necessariamente relacionadas ao trabalho também, a última coisa que eu aprendi no YouTube foi fazer difusor de ambiente, sabe aqueles cheirinhos, você coloca as varetinhas assim, então essa foi a última coisa que eu aprendi a fazer. Em relação ao trabalho, eu sou tipo o pai do Cris, o Július, eu tenho dois empregos, um deles, eu sou sócia da Engage, que é uma startup de tecnologia, e hoje eu sou responsável por representar a Engage em eventos, congressos, eventos de qualquer natureza online ou presenciais, e também tenho uma responsabilidade aí de educar o nosso público também, né, aí apoiando principalmente áreas de marketing, áreas de sucesso do cliente e tudo mais. Então, trabalho aí com produção de conteúdo também. E o meu segundo trampo, eu sou professora na CS Academy também, então eu treino, né, ensino, formo outros profissionais, ajudo na formação de outros profissionais da área de sucesso do cliente. Então, é uma área que me realiza muito, aprendi muito aí nos últimos anos, graças à experiência que eu tive na Engage, e o sucesso foi tanto que hoje eu ensino outras pessoas sobre operação, sobre como desenvolver nessa questão de toda operação pós-venda e tudo mais. Então, pô, isso me realiza muito. Eu dou aula desde os 16 anos, então vocês imaginam a felicidade pra mim, que é estar numa sala de aula, assim, sabe? Pô, me realiza demais, assim, eu amo. O que mais? De hobbies, assim, o que eu gosto bastante de fazer, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever. Eu escrevo pra internet, né, em blogs, assim, pessoal, já tive vários blogs, inúmeros blogs de verdade, gente, tipo, muitos, muitos, muitos. Eu sempre gostei muito de escrever, é o meu tipo de comunicação preferida, sempre me identifico muito, pra mim é muito terapeuta escrever, assim, então eu gosto pra caramba. Eu gosto muito de cantar também, karaokê é um dos meus rolês preferidos, assim, eu levo tanto a sério, assim, que eu tenho uma playlist de mais de 50 músicas, que eu chamo de músicas de trabalho, que são músicas que eu ensaio todos os dias, porque eu gosto muito, eu gosto de performar, eu gosto de dar show, gente. Nossa, eu amo de verdade, não que eu dê, veja bem. Veja bem, não vamos confundir as coisas, eu compenso muita coisa com empolgação, mas eu gosto muito de cantar. Eu também toco violão, toco percussão também, comecei a me arriscar no pandeiro, comecei a aprender aí alguns toques de poder, bem legais aí, e, pô, me realizam muito, tipo, na música, assim, sabe? E outro hobby que eu gosto bastante aí também, é pico de planta, eu adoro, sou muito mãe de planta, gente, adoro cultivar, dobar, podar, mexer na terra me conecta muito, assim, então eu gosto pra caramba, é muito maneiro. De outras atividades, assim, enfim, eu pratico pilates, já vai fazer quatro anos aí seguidos, então eu tenho aí na minha rotina, então se vocês me seguem aí nas redes, vocês sempre vão me ouvir falando do hashtag pilatop, porque eu gosto muito, gosto pra caramba, tem me ajudado bastante também, e eu pratico corrida também, eu gosto bastante de correr, corro no parque, e, pô, me realiza bastante também, me ajuda, inclusive, a meditar, esquecer um pouco dos problemas, esquecer um pouco das coisas, das interpéries da vida, assim, então eu me realizo bastante nesse aspecto. E mais, de coisa legal? Ah, eu sou umbandista, universalista, então eu me conecto com todos os panteões, né, minha religião se conecta com todos os panteões, do cristianismo, budismo, paganismo, panteões celtas, gregos, o que você quiser, qual a linguagem que você quiser falar, a gente dentro da Umbanda Universalista consegue acolher, orientar, entender, porque a gente estuda tudo isso o tempo inteiro, então, tô na Umbanda desde 2019, então, me realiza muito, é uma religião que eu realmente me encontrei, é uma religião que se tornou uma parte essencial, assim, da minha rotina, da minha vida, sou muito grata à Umbanda, porque aprendo todos os dias com os orixás, e eu só tenho a agradecer, assim, a minha família espiritual, assim, que, meu, faz toda a diferença, assim, na minha vida. espiritualidade, inclusive, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, e provavelmente eu vou trazer bastante esse tema aqui no canal. E acho que é isso, uma breve introdução aí, uma breve reapresentação aí pra você que tá chegando agora, pra você que já tava aqui comigo desde 2017, espero que tenha feito sentido, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, manda aqui nos comentários, que vai ser muito legal aí responder você. Tá bom? Obrigada aí por ter assistido até aqui, e até a próxima. Beijo, outro e tchau!